Eu fui por ordem, assim, do mais comum pro mais incomum. Agora o mais comum do show inteiro é latim, pra você ter uma noção. O legal do latim é que ele tem duas pronúncias diferentes. A pronúncia clássica, que é a que os romanos falavam antigamente, e a pronúncia eclesiástica, que é a falada na igreja hoje em dia. Inclusive o latim não é o idioma morto, porque ele ainda é o idioma oficial do Vaticano, então, tecnicamente ainda tá vivo. E a pronúncia que eu vou cantar hoje é a pronúncia dos romanos antigos. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu fiz isso mesmo pra trazer. Olha que bonitinho, dá pra enxergar daí? Esse é o nome do imperador Júlio César, em latim. No eclesiástico, eles falariam isso como Iulius César. Mas o latim antigo, clássico, é Iulius Caesar. O C é sempre o som de K. Isso é tão legal. Tipo, eu acho tão fascinante os idiomas, entendeu? As pessoas chamam... Essa é uma frase famosa do Júlio César. Vim, vi e venci. Na pronúncia eclesiástica seria Vene, vidi, viti. Mas na que eu vou cantar é Winnie, vidi, wiki. A música que eu escolhi hoje cantar é de um anime, um desenho japonês, a abertura de um desenho chamado Elfin Lied. E a letra da música é um tanto quanto eclesiástica, que fala do lírio e da castidade. Ó, quão sereno, ó, quão agradável, ó, quão puro. O C é sempre o som de K. 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 O C é sempre o som de K.